aí pessoal série laminas eu tenho aqui um cutelo esse cutelo e tem uma capinha esse cutelo nunca foi usado assim exercício na mata e essa do meio aqui é uma machadinha que eu tenho há muitos anos nem fazia bushcraft ainda resolvi restaurar e aqui tem uma machadinha viking muito legal ela viu pessoal muito boa mesmo e é só vocês aguardarem aí que eu vou mostrar outras lâminas que eu tenho tá faltando mais uma machadinha eu procurei não achei ela pode estar por aí eu acho que está lá na cabana se eu achar eu coloco em outro momento tá legal esse cutelo aqui eu já sei o que eu vou fazer com ele eu vou estreá lo é a batendo umas codornas quando isso aconteceu eu mostro pra vocês beleza e agora o som de máquina de lavar do vizinho e avião passando sobre nós despeço-me deste vídeo pedindo aí seu like inscreva-se no canal dá uma força entrar na família forte abraço e aí e aí e aí